Olá, vamos agora às técnicas de aconselhamento. Ele realmente é uma síntese, ok? Você pode se aprofundar com a leitura do livro. Esse nosso módulo tem por base você ter uma síntese de todas as disciplinas e ter o caminho, o caminho das pedras, vamos dizer assim, para que você aperfeiçoe o seu conhecimento. Então ele dá algumas dicas de como o processo, a técnica que ele usa. Primeiro, dar atenção à pessoa. Ou seja, eu tenho que estar focado naquilo que a pessoa está trazendo. E preciso ficar ali ligado, porque às vezes é um detalhe, é uma expressão facial, é um gesto com as mãos, com o corpo, que vai me sugerir coisas que as palavras às vezes não nos colocam, ok? Então, primeira coisa, dar atenção. Isso é importante, é também o autoconhecimento do conselheiro. Se você é uma pessoa que tem uma atenção dispersa, você tem dificuldade de focar a sua atenção em algo ou alguém, precisa, a minha sugestão é você rever a questão do seu dom, do seu ministério, se é isso mesmo que Deus tem para você, ok? Há pessoas que têm uma dificuldade muito grande de concentração, ok? O segundo ponto, ouvir. E aí ele estende um pouco mais. Ouvir é mais do que escutar. Escutar é a parte mais fácil, né? O ouvir já é um pouco mais complexo. Ele trabalha então com, primeiro, deixar de lado conflitos, tendências e preocupações. Se eu chego, se eu estou num momento de aconselhamento, eu estou trazendo para aquele momento os conflitos, as minhas tendências, né? Aquilo que eu creio, as minhas preocupações. Se você estiver me angustiando de uma forma muito grande, eu terei problemas de ajudar aquela pessoa, ok? Então, nós não temos um botãozinho para desligar, né? E passamos por preocupações, mas há um nível em que isso começa a prejudicar o relacionamento. Então, se você está nesse momento, aí o papel se inverte, né? Você deve procurar um conselheiro para tratar essas questões e depois, então, estar mais habilitado a ajudar a outra pessoa. Evitar expressões de desaprovação ou julgamento pelo que está sendo dito. Às vezes, nós temos o conselheiro que tem um sistema de crenças bem rígido e algumas coisas espantam. Ele ouve uma confissão... Então, no que essa expressão já manda um recado para o conselheiro? Você está todo errado e eu já te avaliei, eu já te julguei. Então, isso pode causar uma barreira no relacionamento e dali para frente vai poder ficar bastante difícil, bastante complicado. Então, tem que procurar evitar isso. Repito, não significa que ao confessar eu manter uma posição mais tranquila significa que, ah, que legal, né? Isso não tem problema. Não. Tanto tem problema que a pessoa nos procura para a confissão, né? Para colocar as suas angústias em função daquilo que está vivendo, daquilo que viveu, ok? Então, não julgue. Nosso trabalho não é esse. Nosso trabalho é apoiar. Repetindo, eu apoio a pessoa e não o comportamento dela. Como Jesus tantas vezes fez, né? Pessoas que chegavam para ele e confessavam o pecado e Jesus não trabalhava em cima do pecado, né? Ele curava, ele ensinava, não cuidava diretamente, ok? Ele curava, ensinava e depois é que ele ia tratar a questão do pecado. Depois, percebeu que está sendo omitido. Nós somos seletivos, eu, você e qualquer pessoa que nos procura. Então, no que nós estamos relatando alguma coisa, uma história, a gente esconde determinadas coisas, né? Principalmente quando é uma questão do... O problema atrasido envolve uma outra pessoa, né? Seja no casamento, seja na igreja, no trabalho, a gente está sempre contando a nossa versão. E a nossa versão é sempre seletiva, tá? Nós selecionamos aquilo que queremos que o outro saiba sobre nós. Então, é aquela... É o texto de provérbios, né? O coração do homem, ele guarda lá os segredos. Mas um homem inteligente, um homem de sabedoria, trará essas coisas para fora. Então, fique atento a isso. Fique atenta a isso. Aguardar pacientemente os períodos de silêncio. Aquele momento em que a pessoa para e fica olhando para você. E aí, quando nós não estamos muito bem preparados, e a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para cá, porque olhar, né, olho no olho, isso não é o nosso hábito, né? Isso não nos constrange. Aí o nosso constrangimento, a nossa ansiedade, às vezes também a ansiedade de querer ajudar, achando que o sofrimento é muito grande, a gente começa a falar e começa a dar sugestões, e aí atrapalha, ok? Quando a pessoa imudece, é o tempo dela, o tempo dela. Então, deixe ela pensar, deixe ela refletir a experiência dela com ela mesmo, ou, quem sabe, uma experiência dela com o próprio Espírito Santo. Então, tome muito cuidado, ok? Aguarde, aproveite o momento também para você estar buscando orientação em Deus para continuar o trabalho com essa pessoa. Olhar para o aconselhando. Olhar nos olhos, isso às vezes, quando nós não estamos muito bem arrumados também, nós ficamos constrangidos, né? O que você está pensando, o que essa pessoa está pensando em olhar para ela? Olhar para o outro significa estou atento ao que você está falando, ok? Então, olhe nos olhos, evite ficar desviando os olhos. Se a pessoa ficar desviando os olhos, se sentindo ansiosa, é porque ela precisa tratar alguma coisa no coração dela, na mente dela, no espírito dela. Então, isso também você precisa perceber. A pessoa tem dificuldades de olhar para os seus olhos. Então, é um dado que vale a pena perceber e investigar o porquê dessa dificuldade. E o sexto passo, aceitar ou aconselhando, não significa aceitar suas ações, ok? Isso nós vamos repetir algumas vezes. Eu não tenho que aceitar enquanto conselheiro um comportamento pecaminoso, seja uma pessoa cristã ou não. Nós vamos tratar isso de forma diferente. Óbvio, né? A pessoa que nos chega, que não tem uma experiência cristã, ela pode apresentar um comportamento, ter uma ansiedade por esse comportamento em que no mundo dela não é considerado um pecado, um erro, uma falha moral, mas isso a incomoda. Então, nós já podemos pressupor que há alguma coisa que ela precisa tratar, ok? Eu, então, não vou dizer que ó, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Inclusive, o fato de estar ali comigo é porque não está muito bem.